O Equatoriano busca o drible, Carlos César tenta o toque no meio, Fred deixou passar para o Robinho! E a primeira defesa do goleiro, Danilo Fernandes mandando pela linha de fundo! Finalizou muito bem o Robinho, buscando o canto, toda a elasticidade do Danilo Fernandes, olha lá! Raspou a luva na bola, mano! A equipe do Inter vai chegando, chute de fora! A bola passa à esquerda do gol defendido pelo Vitor. O Vitor, teve desvio, hein? Teve desvio e o Vitor está assumindo que a bola tocou nele, olha lá! Vem aí a cobrança do Robinho com muita força, está livre o Gabriel e a bola sobrou para o Danilo Fernandes! O zagueiro Gabriel foi aparentado, o Anderson Seiras, o Valdívia, o Brenner e o Nico. Olha a batida de fora! E a defesa do Vitor! Você viu a tentativa do Willian? Da onde ele pegou? Está intermediária, com muita curva, o Vitor com a mão! Tentou subir lá do outro lado o Clayton. Sobra do Atlético com o Rafael Carioca, acionou o Fábio Santos. Bola correu um pouquinho, Fábio Santos está na linha de fundo, tentou tocar para o Robinho. Robinho tenta chegar a tempo, chega antes do Fernando Bob, boa jogada do Robinho. Cruzamento, Fred! Tocou! Gol! Do artilheiro Fred! Do Atlético! Aos 14 minutos, numa boa jogada do Atlético pela esquerda. Rafael Carioca para o Fábio Santos. Ele toca para o Robinho, veja só, o Robinho domina. Chega ali o Fernando Bob, o Robinho com categoria limpa, faz o cruzamento. O Fred tenta estar na primeira. Grande defesa do Danilo Fernandes, mas o rebote é do próprio Fred, que manda para o gol. Um para o Atlético, zero para o Inter. Mais uma vez, o cruzamento do Robinho. A defesa do Danilo, olha o Fred! Foi meio de calcanhar, meio de tornozelo, mandando para o gol. Aos poucos, vai readquirindo o ritmo. Clayton. Fred tentou o toque de primeira com o Clayton. Olha o Clayton na área. Dominou, bateu de canhota! Gol! Clayton! É o segundo do Atlético! O Fred fez a jogada com o Clayton. A defesa do Inter teve a chance de afastar. O Clayton aproveitou e mandou no canto. Está comemorando, está pulando de novo o torcedor do Atlético. Na marca de 28 minutos. Você vai ver de novo a jogada lá pela direita. Olha aí o Clayton para o Fred. Tentativa de recuperação do Ceará. O Clayton aproveitou, bateu de canhota. E a bola foi morrer no fundo do gol. Outra vez. Como foi esperto o Clayton. Bateu lá no cantinho. Defensivamente é um dilema agora para o Celso Rout. Vem a bola para a área. O toque para o gol! Gol! Do Internacional! O garoto Gustavo Ferrares esperto apareceu na área. Deixando o Inter vivo no jogo. Olha a bola levantada. Leonardo Silva tentou subir. A bola passou pelo Ailon. Não passou pelo Gustavo Ferrares. Que mandou para o gol. Logo depois do gol do Atlético. O Internacional vai lá e reage. Aos 30 minutos. O Ferrares do ataque. Fred do peito na frente com o Cazares. Tentou tocar por cima. Fugiu um pouquinho do gol. Ele tentou bater de canhota. Estava difícil. Estava complicado. Mesmo assim o torcedor. O Internacional desceu. Ailon bateu. Espalmou. O chute do Sacha. Vitor fica olhando e ela sai. Foi esperto. Tomou. Entrou na área. Entregou mais atrás. Com o Alex. Bateu. E segurou o Vitor. A bola ficou com o Ferrares. Rolou na frente com o Alex. Ele arriscou de fora. E a bola saiu. Bola com o Valdívia. Preparou o Valdívia. Arriscou de fora. Ficou olhando o Vitor. Jogada do Ceará com o Alex. O Ailon está na área. É para o Ferrares. Que bateu com... Está no ataque. Tentou tocar na frente. Prato está lá dominando. Já saiu da área. Tentou tocar para o Dátulo. Ajeitou para o Prato. Recebeu na frente do gol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do argentino Lucas Prato! Numa jogada milongueira. Do Dátulo para o Prato. E do Prato para o gol. Robinho começou tudo. Tocou para o Prato. Ele recebeu. Atravessou ali. Um pedacinho da área. Tocou para o Dátulo. Que ajeitou com carinho. Para o compatriota Lucas Prato. Meteu para o gol. 3 para o Atlético. 1 para o Internacional. Veja para o outro ângulo. O Prato já dominou. Bateu bonito. Tirando do goleiro. A torcida grita o nome do Lucas Prato. Saiu da reserva. Para fazer um gol. Que dá tranquilidade ao Atlético do jogo. Atlético 3. Internacional 1.